Muito bem pessoal, hoje eu estou aqui como Moondrop e chegou a hora de aterrorizar todo mundo Eu quero ver o que eles vão fazer quando vem a minha cara de medo, na verdade eu dou medo né Vocês entenderam né? Galera, hoje o Donizinho é da raça do animatronic Moondrop né e tudo mais Poderosíssimo, tem vários poderes guardados ali ó, naquele baú E hoje eu irei ver os meus inimigos, inclusive irei atear fogo na pizzaria deles né Olha só galera, essa daqui é a pizzaria do Moondrop, no caso minha pizzaria né Oi caramba, é tão assustador que até eu tomo um susto as vezes tá vendo galera Cara, é uma pizzaria destruída que ninguém nunca ousaria entrar aqui, olha Caramba, meu Deus do céu cara, isso daqui sim é terror Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá pegar né, as minhas coisas e tudo mais É, os meus itens né, pra mim meio que atear o terror aqui nessa cidade E também destruir aquela pizzaria que eu já tecei na primeira que eu vou Eu já tenho até certeza né Ó, peguei minha arma aqui, o meu cajado elemental, o meu escudão Também alguns livros na verdade, pergaminhos né, de identificação aqui E também vou pegar essa minha armadura aqui ó, que é uma armadura invisível né, uma armadura de magia Quer ver ó, eu vou colocar ela, ó, já tem até uma já aqui no meu set Porém, eu vou guardar essa aqui no inventário, pra quantos aqui quebrar Ó, tô com armadura, tô poderoso E agora sim, Dandozinho, o famoso Moondrop vai ter a terror em todo mundo Ó, eu tenho aqui também o meu escudo, que é meio que um escudo de, mano, poder, poderosíssimo aqui Né, tá vendo, ó, ó, e também tem esse cajado que junta toda a energia sombria Cria uma esfera em 3, 2, 1 e, ó, 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 pera aí, nossa É complicado, é complicado isso aqui Eu acho que tem pouca energia aqui, eu vou ter que sugar a energia dos animatronics que estão ali na frente E essa espadona aqui, ultra mega bolada E também um cajado que, pelo amor de Deus, esse aqui eu tenho até medo de conjura É, galera, eu falei que eu tenho medo de conjurar porque o negócio é... Ó, olha isso, olha as orbes Olha essas orbes aqui Tá, ó, vamos fazer o seguinte, galera, vamos logo lá Porque eu já quero atear o terror naquela pizzaria Parece que aquela pizzaria lá tá virando nova pizzaria, nova febre aqui E parece que tem um animatronic que é do bem lá Um tal de Glamrock Freddy, alguma coisa assim, né Olha a minha pizzaria, galera Ela é, é, tá aí por um tempinho, né Agora, eita Não, 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 pera aí Aquele fogo ali parece ser aonde eu ia e agora Será que alguém já está se vingando? Meu Deus, tá pegando fogo... Cara, que isso? Tá pegando fogo, tipo, demais Nossa, eu tô vendo meteoro... Eu acabei de ver um meteoro caindo, velho Que outro meteoro ca... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Eu tô vendo... Eu tô vendo o animatronic ali O que que é aquilo? É ele que tá pegando fogo naquilo Que, que, que bicho que é aquele? Olha lá Ele andando tentando um porquinho pegando fogo Meu Deus do céu, gente... Olha, ele tá jogando fogo em tudo mesmo Gente, foi ele... Não, eu vou lá Ih, ele só... Parece que ele entrou lá dentro Deixa eu ver Ele entrou lá dentro, galera Cara, então será que foi ele que botou fogo? Ah, não Não, 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 não Era eu que ia destruir isso daqui Eu me nego A deixar aquele cara fazer isso por mim Agora eu vou entrar lá dentro Vou acabar com ele Pera aí Não, calma aí, galera Que eu vou entrar lá dentro Vou acabar com ele Pera, pera, pera lá, pera lá Abra a porta Abra aí Pra onde que ele foi? Ah, tem uma chama aqui no chão, né? Ah, ele acha que eu não ia achar ele, né? Ele acha que eu não ia achar ele Que história que... O que que tá acontecendo aqui? O... Ô, de fogo? Ô, senhorinho de fogo? Que de fogo que é, pá? O que que você... Não, você é de fogo Eu vi você tacando fogo Tudo nessa pizzaria que eu destruí agora Eu sou do sol Não do fogo Do sol? Pera aí, pera aí, pera aí Como que é seu nome? Fala pra mim Meu nome é Sunrise Oxe, pera lá, pera lá, pera lá Meu amor drop, filho Pera aí O que que quer dizer que você é uma... Você é uma parte de mim? Nós é primo Nós é primo Primo, eu tô achando que nós é irmão Quase a mesma pessoa, na verdade Que, né? Porque... Ó, a gente... Você tá até me imitando Para de me imitar, filho Eu não gosto que me imiteu não, hein? Ó Ah, mas tu é... Tu é bem mais frio que eu Que... É, eu sou mais assustador Eu sou bem mais assustador que você, né? Mas, ei! Quem que você tá querendo destruir essa pizzaria Que eu ia destruir essa pizzaria primeiro Ih, deu mole? É, é Já era Eu queimei A minha pizzaria é a melhor Meu Deus... Sua pizzaria também... Pera aí, pera aí Cadê o dólar dessa pizzaria aqui? Cadê? Quem tá com o comandante? Esse negócio tá muito bonitinho aqui É esse urso aqui, ó Que barulho é? Que... O que vocês estão fazendo aqui na minha pizzaria? É... Ô, senhor... Ô, senhor... Você quer o tal? O Glow Rock Freddy? Meu Deus, olha lá Eu falei É só o... Esse sangue aqui de novo? O que você tá fazendo aqui? Eu? Tô só tomando meu território Meu Deus Não, não Pera aí, Glow Rock Freddy Vem cá pra você ver Você não viu nada Me segue Olha aqui fora Olha o que ele fez Vem aqui fora Olha aqui, vem cá Pera O que que é? Esse fogo aqui Exatamente Olha o que ele fez aqui Vem cá dar uma malhadinha Vem cá dar uma malhadinha Por que você fez isso, Sam? Isso Porque a minha pizzaria é melhor Eu vou deixar isso E eu faço de novo Meu Deus Ele tá explodindo Galera, parece que eu encontrei Eu encontrei as outras duas raças que voltavam É o Glow Rock Freddy e o Sunrise Pera Eu tô ouvindo barulho Eu tô brigando Eu vou lá agora Pera que eu vou lá agora Deixa eu voltar lá Que eu não vou sair de aqui Eu não vou aprender nada Opa Cheguei É... Eu vou te mostrar de quem é esse daqui Eita, poxa Pelo amor de Deus Isso, vai Glow Rock Freddy Vai Acaba com esse meu primo terceiro Que horrível Pera que me copia tudo Acaba com quem? Acaba com você Que você, ô Ai, ai, ai Eu não tenho nada a ver não, cara Eu vim aqui pra destruir Calma aí, eu sou o Tia Skinny Eu não confio em nenhum de vocês dois Calma Isso, não confia nele não Não confia nele não, Glow Rock Freddy Não confia nele não Porque olha o que ele fez na sua pizzaria Eu nunca faria nada disso com você, tá vendo? Meu Deus, eu vou mentir Mentira Mentira, o que é o seu solzinho? Toma na cara aí também, ó Poder do mal Toma na cara, fi Eu vou testar nosso poder agora com ele, fi Toma Poder Nossa Vem cá, ô Toma um meteoro aí Você viu? Pera aí, vocês tão brigando pela minha pizzaria? É... Não, nós tá brigando pra ver quem destrói ela É... Não, acho melhor não... Não, pera aí Pra que brigar? Então, é só destruir então? Ah, beleza Não, pera aí, destruir também não Vamos começar, vamos começar por esse vídeo aqui já Isso, já vou destruir Ô, Glow Rock, você vai destruir Não, você tá destruindo Não, não, não Pera aí, pera aí Nossa, que senhora Pera, 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 ó Ó, eu vim aqui realmente pra me destruir ela e tudo mais Porque, né A minha pizzaria tem que ser a mais tenebrosa aqui do... Uhul! Ô, Surize Tá, vocês viram só pra destruir Por que vocês não destruem de vocês mesmo? Ah, é porque a minha é muito bonita pra ser destruída, né? Ô, o Surize fala tanto na dele Vamos lá na dele Segue eu aqui, Glow Rock Eu sei na onde você quer Eu acho que eu sei na onde você quer, ó A gente passando por aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos na dele Deixa ele aí, ele não vai destruir nada Vem cá, ô, Surize Vem cá Vamos lá na dele Vamos ver a dele se ele fala que é tão bonita assim, ó Vamos ver se é bom mesmo, vamos ver Não, é... Ó, o duro é que a gente tem que cruzar o lado aqui Eu acho que eu sei porque ele tá querendo destruir a sua, filho A dele ninguém vai lá Ninguém vai lá na dele O quê? O quê? É, o poiquinho longe a sua, né? Ela ali, ó, tá vendo? Ó, ela é no meio do nada É no meio do nada, tá vendo? Ah, beleza Ué? Fala da minha mesmo Não, não, não Vai ser a sua É aquilo dali? É, é isso daqui, ó Eu vou até... Ó, já vou até começar aqui já O quê? Ai, desculpa Não fiz nada, eu não fiz nada Ai, tá, pera, pera, pera Vem cá, Glow Rock Vamos ver a pizzaria dele, vem, vem Vamos ver se é boa mesmo, ó Eu tô quietinho, ó Eu só vou entrar, olhar Nossa, que puder Que puder que é esse Eu também tô quietinho Eu só vou entrar e dar uma olhadinha só É, bom mesmo, hein Caramba Não, pior que a dele tá até aqui ajeitadinha, né? Eu não deixaria assim, não, hein? Eu não deixaria assim O quê, velho? Ele tá colocando fogo na própria pizzaria dele Não, na verdade Na verdade, esse fogo não é dele, não Esse fogo... Boa pra quê? Sai fora Sai fora, Surize Sai fora daqui, filho Eu sei o meu primo do terceiro grau Sai fora, não faz nada comigo, não, filho Ó, vou botar fogo em tudo, filho Que primo, o quê? Vai tacar fogo, o quê? Ah, eu sei na hora dessa pizzaria Vou lá tacar fogo Ô, 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 ô Pera lá, pera lá, pera lá Calma lá aqui, ó Essa história tá mal resolvida Eu vou fazer o seguinte, ó Pera, pera, parou Parou, Surize Volta aqui, volta aqui Ó, essa história tá muito mal resolvida Entendeu? A gente tá querendo destruir as pizzarias Não tem nada a ver Entendeu? Não tem nada a ver, certo? Eu também acho Sabe por quê? Hã? Até agora a gente não botou fogo do mundo Calma aí, galera Não, pera aí Não, não Não, pera Não, olha aqui Eu tenho um controle Não, eu tenho um negócio melhor pra fazer, gente Pera aí Pelo amor de Deus Calma lá Pera aí Ô, Surize Seu pilantra Meu Deus do céu, ele tá correndo, gente Ô, fala pra ele Para lá, ô, Glamrock Prende ele Eu só vou olhar Eu não vou fazer nada É, não só vai olhar Eu fico quietinho Só olhar Sorte que a minha pizzaria Ela é muito da escuridão Ele não sabe Será que Surize sabe Ou se ele souber Ô, Glamrock Tá ferrado, tá? Tá ferrado, tá? Foi você que falou pra ele lá na minha Não É É por aqui, ó É por aqui? É onde? Meu Deus do céu É o lado contrário Você tá indo errado Cadê esse? Cadê ele que ele se camuflou aqui no 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 sol Nas chamas Essa daqui é a minha pizzaria? É Eu acho que era a sua pizzaria Ele fez isso? É Era a sua pizzaria, né? Tá toda Tá toda pegando fogo aqui Cadê ele? Vem cá Ele chegou mesmo? Não, mentira Mentira Vem cá, Glamrock Vem cá, me segue Nossa Não, não, não Ô, se você fizer alguma coisa, Surize Eu vou fazer Amanhã Amanhecer não É O sol se pôr Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ué E eu vou tacar fogo em tudo aqui, ó Ih, você tá no errado Eu acho que você Eu acho que Ih, será que é eu que tô Não, aqui, ó Cadê ele? Ele não tá aqui, não Ah, que bobão Você me levou pra sua pizzaria? Ó, vem cá Eu sei o que é Eu sei o que é Eu sei o que é Vem cá, meu, Glamrock Volta aqui, volta aqui Glamrock, ó Vamos fazer o seguinte, mano, ó Vamos fazer um tratado Eita, ali, ali Ah, ele passou Ele acabou de passar Ó, mas vem cá, vem cá Vamos fazer um tratado Ah, que bacana Pera lá Pera, pera Ó, vamos fazer Meu Deus do céu Eu posso ajudar Eu entro na frente Você entrou na frente Cara, que sorte, velho Você segurou Para, Sunrise Você é um pilantra Ou não Meu Deus Tá bom, tá bom Ó, ó Vamos fazer o seguinte Vamos batalhar, então Porque eu tô sentindo Que essa cidade aqui Ela é pequena demais Para três animatronics Entendeu? E o vencedor Fica com todas as pizzarias Batalhar, você tem certeza Que isso daí vai dar certo? Ah, eu acho que Cara, é uma boa Vocês vão brigar mesmo? É, você também vai, na verdade Não, eu não posso Eu não quero Ah, então eu vou começar logo Vamos conversar por ele Vamos conversar por ele Se ele não pode Vai, vamos Nossa senhora Que poder foi esse? Meu Deus do céu Ele entrou dentro da minha Permitido, vai, Sunrise Permitido Depois eu vou ganhar mesmo Depois eu Vai botar fogo em mim Vem, pode botar fogo em mim Cara, para, para, Sunrise Seu cabeçudo Você tá botando fogo Meu Deus do céu Ai, vem cá, Glenrock Isso, eu vou te prender na cozinha Hoje eu vou fazer E parar de Glenrock Meu Deus do céu, velho Será que eu vou conseguir ganhar, galera? Pelo amor de Deus, sai Toma Toma, Glenrock Nossa, tá pegando fogo na pizzaria Nossa O que será que é? Ele tá pegando Mano, ele tá botando fogo em tudo O Sunrise tá aproveitando Que a gente tá brigando aqui Tá botando fogo em toda a minha pizza Eu ouvi Não confia, não confia Eu ouvi coisa quebrada Sunrise, seu pilantra Era pra você ser do bem Ou ser do mal Esse papel eu tô em ver Pelo amor de Deus Vai, mata Mata Sunrise Mata Sunrise Toma, Sunrise Toma, toma na cara Vai, toma Toma Vai, Sunrise Nossa Cara, eu tô quase matando ele Eu achei Vai, Glenrock Vira nele Vai, pega ele Joga orbi Joga orbi Joga orbi Joga orbi Vai É só correr atrás dele Vem, 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 vem Toma Toma Eu não posso fazer isso Eu não quero Vai, Glenrock O que você precisa Ele tá do mal Ele botou fogo Ele só precisa dele primeiro Lembra Ele começou com tudo É verdade Tom 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 A gente é amigo 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 É a pizzaria do cara Toma Raios na sua cabeça Meu Deus Ele tá correndo demais Sunrise Pare de correr Vem aqui Toma 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 Orbs 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 aqui do mal Nossa Eu acho que ele tá morrendo Eu acho que ele tá morrendo Isso Vai Vem, vem, vem Você vai vir aqui agora Corre Meu Deus Vai, eu tô quase matando ele Tô quase matando ele Vai, Glenrock Fecha ele aqui Vem Don't burn O Gramrock tá fingindo Ele não vai te ajudar não Ah, caiu no buraco Caiu no buraco Agora já era, meu querido Caiu no buraco Nossa senhora Meu Deus do céu Deixa eu usar os meus caleiros Ai, eu vou morrer Vai morrer Então toma aqui, meu querido Toma Casão Meu Deus Ele morreu E ainda soltou Esse poder na morte dele Caramba, agora Cadê o Glenrock Glenrock Eu não tô aqui Eu não tô aqui Cadê o Glenrock Cadê Ele tá correndo Glenrock Volta pra cá Cara, vamos fazer o seguinte Glenrock Vamos fazer o seguinte Cara É O que Eu vi que você não queria brigar ali do começo Entendeu Eu sou do bem Eu percebi que você é do bem Eu não faço as coisas Eu acho que eu tô por enquanto Por enquanto Entendeu Por enquanto Eu estou satisfeito com duas pizzarias Entendeu Então Pode ir lá pra sua Pode consertar aquele estrago lá Que o Sunrise fez Sim Você quer me ajudar? Eu ajudo a arrumar o seu estrago ali Ah, então Então Fechado, então Fechado, então Só por hoje, né E talvez Por uma semana aí Até a gente se consertar tudo Certinho, beleza? Ai Tá bom Ai É uma mordidinha Ah, uma mordidinha de Tudo bem Tudo bem Vai Pode ir na frente aí Que eu já vou logo atrás Fechou? Tá bom Relaxa Pode ficar tranquilo Mano Galera Eu acho que eu vou fazer Bem que uma parceria lá Com o Glenrock Até porque Ele não queria brigar Desde o começo, né Então Eu vou ajudar ele Ele me ajuda E a gente lava as mãos E agora o Sunrise Meu Deus O que que foi isso? Isso aqui não foi do Sunrise não, né Pelo amor de Deus Oh, não fui eu não Tá com o Glenrock É, tá explodindo ainda Deixa ele explodir ali, né Mas enfim, galera O vídeo Vai terminar por aqui Encontramos as outras Duas raças, né Que faltava Faltando a nossa E eu acabei Com o meu primo De terceiro grau Que é o Sunrise, né Então Por enquanto já tá bom pra caramba Pra mim, beleza? Mas é isso, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Com o Animatronic Moondrop E é isso Um beijão E fui!